Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho uma certificação de palestites da polícia e da comunidade. Eu tenho uma certificação da Polícia de Manaus. Eu tenho uma certificação do governo da Polícia de Manaus. Então, isso é o direito para que você faça essa experiência, para que você faça esse ticket. Obrigado. Se aproxima a �orantes das rastrituras das con ...seguida, segunda parte... ...eve sido decidido por... ...de dois expats... ...euno, o Bimbi, e o outro... ...Makuri... ...está... ...está o futuro. ... ... ... ... ... ... ... ... Então, vamos lá, vamos lá. E até porque, a gente, a gente não agружa, a gente não aguda lua. Mas, ela deixa de ver se, ela não aguda. Se inscreva no canal e ative o sininho de Deus. Então, antes de fazer uma análise, vamos 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 fazer uma análise, O que é isso? O primeiro ex-bio foi de 4.3 e foi descrevedo como um caso de um caso de uma mulher por filmar em um filme de um cartel de Brenner. O segundo ex-bit foi salvado por e também foi descrevedo como um caso de uma mulher que não se tornou. O caso de um cartel de Brenner, que não se tornou o cartel de Brenner. A segunda vez, o primeiro ex-bit de Brenner, o segundo ex-bit que não se tornou o cartel de Brenner. O segundo ex-bit de Brenner, o primeiro ex-bit de Brenner, o que é o que é a família? . O motorway coli UAA 171B on the driver's side near the seat. O motorway coli UAA 171B on the 25th February, Additional XBs were submitted to the laboratory by number 3227, Detective Kokoro, Akelo-Villian North. These are the additional XBs. The next step is to the laboratory by number 3227. The laboratory is the laboratory by number 3227, Detective Kokoro, Akelo-Villian North. The laboratory is the laboratory by number 3227, Detective Kokoro, Akelo-Villian North. The laboratory is the laboratory by number 3227, Detective Kokoro, Akelo-Villian North. The first XBit was labeled C, and for these five figures, an SMG rifle, UGU-PDF 48003239, with CAT bat and CAT muzzle, The Ultimate Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. o que é isso? O que é isso? A componente de armamento de armamento de calibre 7.6-210 de 39 milímetros. O que é isso? A componente de armamento de armamento de calibre 7.6-210 de 39 milímetros. Olha, a chisura é um pouco de a chisura mais deve ser a parte de acabamento mais deve ser o sangue e esiste a fissa outra está tentada é a admira Então esse tipo de armadilho pode ser deschargada por vários rifles, incluindo a AK-47, a Norinco SKS, Norinco Type 56 e muitos outros. Então esse tipo de armadilho pode ser deschargada por vários tipos de armadilho. Então esse tipo de armadilho pode ser deschargada por vários tipos de armadilho. Então nós examinamos esses 3 cartrage cases, 3, 4 e 5, usando um microscópio e descobriu que eles foram deschargada por vários tipos de armadilho. Então esse tipo de armadilho pode ser feito com os nossos filhos e os nossos filhos. Então esse tipo de armadilho pode ser feito por vários tipos de armadilho. Então esse tipo de armadilho pode ser feito em um dos nossos filhos. Então esse tipo de armadilho pode ser feito por vários tipos de armadilho. Então esse tipo de armadilho pode ser feito por vários tipos de armadilho. Então esse tipo de armadilho pode ser feito por vários tipos de armadilho. Então esse tipo de armadilho pode ser feito por vários tipos de armadilho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, eu acredito que ele continua com o que ele está fazendo, e quando ele está fazendo essa conclusão, ele vai nos dizer especificamente sobre o que ele está fazendo. E o que ele está fazendo é especificamente. Então, ele está muito bem. É importante ele, que ele está capturando ele. Se ele está no caso, ele está no caso de ele. E, em caso de ele, ele está no caso de ele. Ele está no caso de ele, ele está no caso de ele. Mas eu vejo que há alguns eventos de ele. Então, se você olhar para o que é 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 o que é. Então, se você olhar para o que é 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 o que é. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Sé que o que era? O que é? entre sí, apontou. Pero he sabe que todo de nós foram desprendidos Now, it says that in his findings, he will later zero in the case that is before the scotch. But he cannot now jump to his findings without giving an elaborate explanation concerning the weapon and the number of cartridges. I think it would be very important for this scotch. The gun is there. Did you examine the gun? Yes or no. Did you examine the gun? Yes, I examined the gun. Yes, if you examine the gun, you will tell us how is it related to the safety of numbers before and fight. I think that is the major issue before this process. The letter goes into the country, the gun, how are they related? So, I will just describe this, what we use, the tools we use when we are doing the examination. We have something called, a database called IBIS. So, IBIS is a firearms inventory database that helps us solve crime. So, every time there is a crime and a person leaves cartridge cases, they submit the cartridge cases to the lab and we upload these into the database. So, in case you shoot someone and we get you with that gun and we test fire the gun and we put in the IBIS, the IBIS automatically tells us this gun is the one that discharge cartridge cases in this place and this other place and this other place. So, that is why it is all, it seems like there are so many cases, but it's because this particular gun you gave us is the one that committed all these offenses. That's why we put it in the report. And then, we can let a zero in on you, where your interest is. So, that is what the IBIS does. That's why I thought it was important to describe that analysis that we do. So, the IBIS, it's okay now you use zero on that one because you know where the incident happened and you have the emphasis. That's zero on that one. Okay, sorry. They submitted XBTC, which was a gun. We found it was a 7.62 mm Noriko AKM assault rifle. It had serial number 48003239 and the landmark UGPDF 48003239. So, we test fired this gun. We got the test fires. Test fires is when you get the gun, you load it and you shoot. So, you know these samples have come from this particular gun. So, you get the test fires, you upload them in the IBIS to tell you, to give you intelligence about this fire app. So, when we did that, we found that this particular gun has been involved in so, so many crimes all over. among which, we confirmed that this gun is the one that discharged XBTCs 3, 4 and 5. When we compare the test fires and the XBTCs that we have submitted, we confirmed that this gun is indeed the one that discharged these particular cartridge cases among many of people. So, I have to give him a 50-7. This gun is the one that has been given a 50-7. I have to give him a 50-8. We have to give him a 50-8. So, when we compare the test fires, we have to give him a 50-8. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é que as pessoas estão a ter se aprovado, nós estamos falando aqui da CID, do governo do IJ, eu acho que somos nós. Mas a gente espera que as pessoas estão compras, que as pessoas estão em casa, se estão compras no Brasil, Então, em conclusão, este particular fire, eu posso dizer, que foi submetido a nós, que foi submetido a nós, que foi submetido a nós. Eu acho que foi submetido a nós, que foi submetido a nós, que foi submetido a nós. E aí, eu acho que foi submetido a nós, que foi submetido a nós. Eu acho que foi submetido a nós, que foi submetido a nós. E aí, eu acho que foi submetido a nós. 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 Eu acho que foi submetido de uma análise maior. Vamos lá. 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 Feito depois da página, em seu testemônio, você menciona que você examina a pistol e a S&G. Onde está o referência a advogada? Não, 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 a advogada. Você não precisa. No, o primeiro mesmo, você está simplesmente fazendo o que o diretor está dizendo e está teando aですか? O que referência é o reposto de 19. E o reposto de 19 é esse. Número 1. Então, onde é o reposto de um gul e um pistão? O que é o capa-lator? O que é o capa-lator? Não vá para o capa-lator. Não vá para o capa-lator. O que é o capa-lator? O que é o capa-lator? O capa-lator não vá para o capa-lator. 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 Então, no dia 19, a requester de seleção, eles viram e chamam esses expérios, mas depois, quando eles voltaram para o campo, eles viram o que nós chamamos de expérios, que nós chamamos de expérios, se há outros expérios, se há outros expérios que são expérios, eles chamam de expérios, e se você ler o número 2, eles são expérios na data data. Então, esses são os expérios que são expérios que são expérios, que são expérios e comparados com os primeiros expérios que são expérios. Eu espero que vocês tenham gostado. O número 2, no 25 de februário, expérios que são expérios que são expérios para examinar o número 32227, Det. Coco, Arquidado de Janos. O número 3, no 25 de februário, expérios que são 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 expérios. Elas coisas? O número 4, no 25 de februário, expérios que são expérios que seja expérios que são expérios que são expérios que são expérios. O número 3, no 25 de februário, expérios que são expérios para examinar o número 31217, O número 4, no 25 de februário, expérios Centro, Aquibian-O, caso impõe com expérios antemoriais que são expérios. Sim, sim. 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 O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Obrigado. 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 Kotova-Kiru, em caso de Zonoebomai-Bukarasi-Bukara, que é o mesmo declaração que foram feita por Kotova. Agora, o mais fundamental é o que ele fez, que é o crime de civilização em General Kotova-Marsha. E, meu Deus, o atende-general, após a decisão. E, em... 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 On that point alone, I abdure with my colleague that the decision in Honore Bokawazeguluka was saved on the 5th of August 2022. The decision I have cited was delivered on the 15th of December 2022. It's trite, my lord, and my colleague knows that each case is to be handled independently and the state cannot work on more than one decision, which are not going to be needed and delivered. And he addresses issues of jurisdiction. My direction to court was on order C. It's not about jurisdiction. My direction to this court was C. We direct that partly tried cases shouldn't be referred. It has nothing to do with jurisdiction or anything else. So it's what I want this court, it's my prayer, that this court makes a decision on whether it's fit and proper. Before, he agrees with me that this decision has not been stayed by any court, neither has been overturned by the Supreme Court. And he agrees with me that it's a binding decision of this court. I also seek to lay the certified copies of that decision before this court. The Supreme Court and I will consult back. Why don't you這麼 much? C Sasha Quintosh He agrees with me that this court will be Sega. Obrigado. 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 é um dia que a gente tem que ter feito e a gente tem que ter feito um ato no caso no caso não 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 é não 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.